Estou aqui também na quadra do Colégio 3 de Agosto, na festa promovida pela comissão dos ex-alunos. O ex-aluno José Dalton, que agora há pouco estava ali no palco apresentando o jornal. José Dalton, o que pode falar do seu grupo de alunos aqui do Colégio Municipal 3 de Agosto? Em primeiro lugar, quero dizer que é uma emoção muito grande estar aqui nesse relicário precioso da educação italiana e dizer que na minha época eu trago as lembranças da disciplina, da defesa dos valorosos princípios da moral e da família, dos ensinamentos da dignidade. Foram essas as principais lições que recebi aqui, do respeito ao próximo, do civismo e do amor à vida. No meu tempo, isso fazia parte do currículo, isso fazia parte do aprendizado e que contribuiu para a minha transformação no cidadão de bem, no homem a serviço da sociedade, no amor à nossa terra e à nossa vida. E aqui, o que ficou de mais saudade? Ficou de mais saudade o calor humano dos meus colegas e de muitos professores que aprendi a amar a exemplo do doutor Mário Bezerra da Silva, de saudosíssima memória.